Pessoal, será que existe censura na internet? Censura na internet Os inimigos da internet em preto Censura chinesa ao homem dos tanques Será que existe censura na internet? Olha aqui, tá escrito aqui, ó Twitter avança contra seguidores de perfis conservadores Twitter tira seguidores de conservadores Bolsonaro, por exemplo, perdeu mais de 13 mil seguidores da rede social Aí eu digo, será que existe censura na internet? Disfarçado de democracia? Essa é uma pergunta que se tem E outra coisa O presidente Jair Bolsonaro tem muitos inimigos Obrigado.